29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve aí rapaziada, vou com o GFM da zero iniciando mais um videozinho para o canal. Rapaziada, lancei um carro novo aí, acho que quem me acompanha aí no Instagram aí pode ter visto esse carro já. Os bonézão top que chegou lá na loja de GFM. Olha que bacana. Só você chamar aí no arroba loja de GFM ou www.lojagfm.com.br. Vamos voltar ao assunto. E... Não estou lembrado não. O carro estava parado já tinha um tempo e agora eu vou começar a montar o carro. Montei as rodas, ficou top. Aí vou montar a suspensão a semana que vem. Mas esse ano de semana tem um eventozinho aqui na minha cidade e eu não dou conta de andar com o carro com rodão e alto. Então trouxe o carro aí no nosso parceiro. Opa, essas suspensões estão precisando pintar esse trem aqui de novo, hein, Juninho. Você está muito desdechado, meu velho. Viu? Está vendo? Eu estou pagando um pau para o seu patrão aqui, ó. Por quê? Tem que pintar aquela fachada ali de novo ali, ué. Tem, passando na hora. Ué, doida também a mulher já enforcou o bichinho que não está deixando ele ir mais aqui no serviço. Só olha a hora. Até agora nem pareceu o que isso. Duas e quarenta da tarde o cara não veio cá, não? Na sexta-feira? Então está certo. Você chegou ali, você chegou na B&A e disse, ué, o Júnior é diferente, hein? Eu achei, eu vim no carro dele. Eu deixei a Saveiro lá no Lava Jato e vim no carro dele. Tu é doido. E aí, bora baixar esse trem? Bora! É, vai deixar, vai cortar as molas só para nós ir no evento. Aí a altura que está. Colocou as rodas, mas ficou altona, entendeu? E nós não dá conta. Pensa num carro, Zéio, cara. E aí vai ser de vocês também, viu? Adesivo, até não vim traseiro original. Zéio, quanto você quer de volta na minha? É, Rússio, é de vender, né? Eu quis comprar dele, ele não quis, Zéio. Zéio, vim dia a mulher, mas não vim dia o carro. Seu culpa. Olha aí, aí. Então, Zéio. O que que ela fez com ele? De Zéio, ele foi e largou, né? Hã? De Zéio, ele foi e largou. Chegou nele, fez sim. Ah, seu culpa. Sei lá, você viu o TBT aí, né? Todo homem fala isso, cara. Hã? Você viu o TBT de onde? Por que que a mulher brigou com você que você foi lá em casa? Oi. Oi. Ô, bocão destruidor de amor. Não, meu irmão, foi só isso, né? Tem mais? Tem mais. Tem mais. Você entrou com a bunda, ela entrou com o pé e pronto. Não, só o contrário. E essa joinha aqui que vai fazer? É, você vai montar as pessoas, né? O projeto de mulher ali, ó. Olha lá, olha só. E a Fiorina? Ah, doido, doido. Eles não viram a cor ainda não, né? Viu, viu, já saiu. Ah, é mesmo, saiu o vídeo aí. É mesmo. E aí, você acha que vai montar a suspensão nela só na frente e vai ficar doido? Você vai, mas... Vê, tem o bloquinho dela ali, né? Olha aí, galera, né? Já tá desenvolvendo o bloco, os pensam, ah, dá... Olha aqui, olha o barzinho dele. Não, você tá bem bagunçado aí, olha o bloco. Depois dá um GFM aqui, mano. Ela vai tirar e fazer o bonitinho, né? Aí sim, é. Vai ver. Dá uma puxada de saco. Paga uma coca pra nós, né? Duas, né? Hã? Duas, né? Olha aí. O Juninho também tem os chevetes. Olha o Chuck Norris aí, as que trabalha sentada. Viu? É, como mais doida. Bora se jogar. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a pronta aí. E tamo com um projeto aí muito doido, viu, galera? Ó, Silvicão. Tamo com um projeto aí muito doido. Tô esperando só ajeitar pra mostrar pra vocês o canal. Eu garanto que a galera aí... 99,9999% vai gostar do projeto. Uhul! Aí, tava no BMW do Juninho. E nela aí. Tava um doido, tem a suspensão lá também. Tinha rodão, tirou o rodão. O cara é casa, né, velho? Uma menina e a mulher passar a foca no cara e... E aí não deu. Deve vender as rodas. Bora. Tá rolando? Tá rolando. Tá sim. Eu queria baixar mais, mas ele dizia que... Não sei o quê, bababá, e bububu, e... E bebebe. E... Quando o profissional fala, você tem que escutar, né? Toma. Eu tenho vontade de cagar, né? Já tava com a montada. Não sei o que... Te conta um negócio. Pera aí, pra ter ganho. A bola tava abaixando a semana que vem? Certo. Certo? O dia. O que você tiver de volta? Então, hoje... Hoje. Hoje. Você tava caçando a faixa pra desmontar ali, você tava muito alívio. Meu Deus é mais, hein? Esse cara, ele é rápido mesmo, hein? Um minutinho, já. Já te move aqui. Vixe! Oh, Juno! Que trenzinho, hein, Juno? Oh, Juno! Que trenzinho, hein? Semana que vem, agora. Vai demorar, ué. Achei que era esse no final de semana. Não, semana que vem. Não vai andar assim. Certo. Olha aí, essa aqui plotadinha super surfa aí. Coloca a suspensão. E rosca. Vai ficar doido, o carro vai ficar doido. Vai ficar doido. Olha aí, galera. Então, ficou assim pro rolê no final de semana. Corrente nos pneus. Dá pra... Semana que vem, né? Bota ela pra baixo. De verdade. Bota essas pessoais. Fala aí, rapaziada. Rapaziada, prometi de gravar. Ó, volta. Rapaziada, prometi aí de fazer a gravação pra mim mesmo. Depois, ó, que pegasse a... A chaveiro. Ué. Pera aí. Não tô lembrado, não. Aparati, né? Acertou. Colocar junto com a chaveiro. Ia fazer o vídeo das duas juntas e acabei esquecendo, né? Começou, né? Tá chafinho. Não sei se tá ligado, que é que eu gosto. E aí, acabei esquecendo. Aí, o Gustavo me guardou a aparati lá. É a minha casa. E é porque amanhã a gente vai num evento aí de carro rebaixado. Eu encontro de carro rebaixado, beneficente. E... Então tá aí. Oxe, até aí eu não entendi o que eu falei, velho. Por causa de cachaça, né? Rapaziada, pra quem me segue no Instagram aí, tá ligado? Que hoje eu gravei, eu gosto de postar tudo, que eu sou bem claro. Tava dando ré ali, esqueci de levantar ela toda. A rampa da minha casa aqui é igual eu trazer pros meus caminhões. Agarrou esse para-choque aqui. Aí eu parei, eu puxei pra frente e passei em cima dela. Ela arrancou. Quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou. Fiz uma cola aqui, me eu colei mais pros dedos. E galera, esse carro já é o resultado já esse mês agora. Pensa num carro liso de lata, galera. Olha pra vocês verem. Carro doido. Placa SAV. Lembrando aí que eu levo pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Eu vou entregar pessoalmente pra vocês. Espero que seja um dos meus inscritos no canal. Ou seguidores no Instagram. Que vai tá ganhando essa máquina. E o próximo já vai ser a Paraty. Que a gente tá montando. Semana que vem, vai montar a suspensão a área aí. Falou, galera. Então é isso aí. Pra quem não garantiu seus números, garanta logo. Um numerozinho é R$15. Cinco números R$50, sai R$10 cada número. E 15 números por R$100, sai R$66. Você vai ganhar SAVEIRO. Esse ETzinho. Deixa eu ligar a luz aqui. Esse ETzinho. E pra quem ganhar, comprar mais números, galera. Pra quem compra mais números, vai levar essa bomba que zera na caixa. Olha. Quem comprou mais números até agora foi tal de Patrick. Comprou 95 números na promoção de R$66 cada número. Falou, turmado. Então é isso aí. A parte de cima possa abençoar cada um que tenha visto o videozinho até o final. Espero que vocês tenham gostado. Dê as opiniões de vocês. O que vocês acham que a gente deve gravar os próximos vídeos. E fala aí nesse vídeo, nos comentários, se você jogou nessa ação. E se você for um dos ganhadores. Da onde que é. E o que vai fazer com essa SAVEIRO se você ganhar. Falou, galera. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Já corre lá e compra. Que é super fácil. Falou? Tamo junto. Boa sorte para geral. É nóis. Tchau. 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 Tchau.